Outro item muito importante são os medidores de balões. Estes servem para calibrar os balões para que todos fiquem do mesmo tamanho e mais macios. Neste modelo de medidor você encontra todas as medidas que você precisa para o seu trabalho de arte com balões. Este medidor é fabricado pela Ciclon. Para mais informações e acesso aos distribuidores entre no site www.ciclon.com.br. Este medidor é muito fácil de transporte, basta você soltar os elásticos de um dos lados, fechar e eles estão prontos para serem transportados. Ao chegar no local da festa, basta você abrir, conectar os elásticos e o seu medidor está pronto para usar novamente. Caso você não tenha acesso a um medidor profissional, você pode, no início das suas atividades, fazer o seu próprio medidor. Para isso basta que você tenha uma caixa de papelão, um compasso, um estilete e uma régua que tenha medidas em polegadas. Defina as medidas que você terá em sua caixa. Para fazer um círculo de 8 polegadas, para medir os seus balões neste tamanho, meça primeiramente no compasso a distância de 4 polegadas. Após fazer o círculo, esta medida completa terá 8 polegadas. 7 polegadas. Comece a cortar o seu círculo. É importante também que você tenha um marcador. Marque imediatamente o tamanho da polegada que foi feita. Marque e corte todas as medidas desejadas e que caibam na sua caixa. Agora é só você usar o medidor que você criou.